Brasil! Brasil! O que estamos vendo? O que estamos vendo? Brasil! Brasil! Brasil é uma nação! Brasil! Brasil é uma nação! Show de ordem! Brasil! Uau! Uau! Brasil! Brasil é uma nação! Fogos! 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 Carlinhos! Carlinhos! Fogos! Fogos! Eu gosto de um novo peto no frio! Clique! Chore um barco umGHx! Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto! Eu quero, mamãe, eu quero comer salas de pollo, comida rica.